De volta com o nosso RN Dia. Manu, até que idade você quer chegar? Eu quero chegar como essa senhora que a gente vai mostrar agora. Quero chegar até os 100 anos, Riva. Imagina só. Coisa boa, você não quer? Aguentar você até os 100, Manu. Tá louco! Você vai até quanto, Riva? Puxa, Manu. Eu gostaria de ser eterno, mas não vou poder. Ah, chegando até uns 80 já tá bom. Já viu bastante, mas ela tem 100 anos de vida. Essa senhora aqui, ó. Uma pioneira de Apucarana, no norte do nosso estado. Descendente de ucranianos. É isso. Temos falado tantos deles, né? É verdade. Ela veio pro Paraná justamente pra fugir da guerra quando ainda era criança, né? Vamos ver um pouquinho da história dela? Vai lá. O sorriso reflete a alegria de quem chegou aos 100 anos de vida e com saúde. A identidade comprova. 13 de julho de 1922. A matriarca é a dona Tereza Balan Rumeniuk, pioneira de Apucarana. Era um tempo em que Apucarana ainda nem existia. E o território era mais um ponto entre Londrina e Maringá. Meu pai fez escola com um amigo. 40 dias trabalhou pra fazer aquela escola. A família da idosa é da Ucrânia. Os pais dela vieram para o Brasil para fugir dos conflitos. Agora, mais de um século depois, o país volta a conviver com a guerra. A dona Tereza chegou aqui em Apucarana aos 13 anos de idade, acompanhada dos pais e dos irmãos. O início foi muito sofrido. Eles moravam embaixo de uma tenda feita de palmito. Aos 22 anos de idade, ela se casou com o marido José e vieram pra essa casa. Aqui eles tiveram cinco filhos e todos foram criados aqui. E o quintal é considerado um refúgio da dona Tereza. Se eu não tivesse caída, quebrada, eu estava até hoje trabalhando, ajudando os outros. E qual será o segredo para uma vida tão longa? Amar as pessoas, ajudar quem precisa. Isso é o maior legado. A centenária faz questão de comemorar a nova idade ao lado da família. E claro, não poderia faltar os parabéns. Gente do céu, coisa linda, né? Fugindo do Holodomor, que foi o período de 32 a 33, mais ou menos, onde 10 milhões de ucranianos morreram nas mãos dos soviéticos. Pessoas morriam de fome, era fome e terror. Fugiu e conseguiu a prosperidade aqui no nosso estado. E tomara que lá na Ucrânia tudo fique bem daqui a pouco, né, Manu? É isso, e olha que se encontra lá na rua, não falava que tinha 100 anos. Mas nunca, não dava nem 80.